Fala galera, aqui é o Felipe Luz, eu sou de Ouro Branco, Minas Gerais. Estou concorrendo a categoria pelo voto popular. Tua palavra é em minha vida. Vota na gente lá, quem sabe a gente pode estar levantando um caneco aqui. Conto com o apoio de vocês, com as orações. Que Deus abençoe. Até mais. Grande final do festival vem em 2022, dia 17 de setembro, às 6 da tarde, ao vivo.